E aí pessoal, mais um vídeo de produtos novos do supermercado. Bom, como vocês já sabem, nesse vídeo eu não trago só produtos de fato novos. Produtos que eu tenho dificuldade de encontrar, ou que eu acredito que seja novo, mas é só porque eu não tinha visto antes. Enfim, no vídeo de hoje temos muitos produtos novos, mas vamos começar pelos que não são mal, como esse miojo aqui, esse cupinúdulo, esse frango teriac, sabor frango teriac, é muito difícil de encontrar, tem barato por aí, eu comprei em volta de adorno. No vídeo passado eu trouxe de feijoada, que é de fato novo, um sabor novo. E aqui, no miojo, nós temos esse salinho de bolos, o salinho de bolos é o que experimenta ser mais saudável. Esse aqui é sabor peito de frango com batata doce, mas é escrito aqui, fonte de fibras e menos sódio, ou seja, parece que é mais saudável. Tem esse também da linha de bolos, sabor carne com molho de cozimento, cereais integrais e menos sódio também. Biscoito, nós temos esse pira, pira aqui, snack de batata, sabor churrasco. Esse é novo, ele não tem o silo aqui de novo, mas ele é novo sim. Esse também é novo, é um creme de passar da moça, sabor churros, eu vi que também tem sabor é avelã e sabor doce de leite. Vou mostrar aqui a vocês, aqui em cima tá escrito novo, não sei se vocês vão conseguir ver. Torcida, sabor camarão, camarão com cimento. Também tá escrito que é novo aqui, novo sabor. Energetico, temos esse aqui, não sei como se pronuncia o nome dessa marca, mas é sabor de melancia e eu comprei ele porque aquela vez eu gostei bastante do Red Bull de melancia, então acredito que eu vou gostar desse também. Essa marca tem outros sabores também, eu vi que eu acho que tem gengibre, mas esses sabores eu não gosto, que eu mais gosto de melancia. Aí eu aproveitei pra comprar esse também, energético, Bird, acho que é assim que fala. Não é novo, mas eu nunca vi aqui embaixo do Piraí, então eu decidi trazer nesse vídeo também. Esse é o vídeo 4, né? O último vídeo eu falei que era o 4, mas eu já tinha perdido as contas, isso acontece de vez em quando. Me sigam no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo o arroba, também tem o link na descrição, se vocês clicarem já caem direto lá. Muito obrigado por assistir, e se inscrevam no canal também, por favor, divulguem, pra gente crescer mais esse ano. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!